No nosso retorno aqui para o YouTube, a gente testou o que, Joyce? Os produtos da marca Fran. By Francine Elk. Testamos o que? A base. A base. O corretivo. O corretivo. E o pão solto. É essa maquiagem que Joyce está usando aqui agora. Se você quiser saber a opinião da gente, qualquer desses produtos não é nesse vídeo. A gente vai deixar passando aqui no card, porque a gente já fez a resenha completa. A gente já falou já o que achou sobre tudo. Então vai lá no vídeo ver. Nesse daqui, a gente vai fazer o que, Joyce? Fazer a resenha da paleta de contorno. Vocês pediram para a gente fazer a resenha da paleta e cá estamos nós. Deixa eu abrir aqui, nega. Cá estamos nós para fazer a resenha Your Browns. Paleta de contornos da marca Fran. By Francine Elk. Tu começa ou eu começo? Você começa. Pode começar. Contorno é uma questão para a pele negra, principalmente para quem tem um pouco mais de melanina na pele, assim como o Joyce. A indústria cosmética não oferece boas opções para a gente. Primeiro que o mercado nem oferece opção para a gente. Já começa daí. Quando oferece, não são opções muito escuras ou que contemplem realmente o nosso tom de pele. O povo não faz direito. Quando faz, não faz direito. Tu já encontrou alguma paleta de contorno até hoje, Joyce? Só uma. Só uma? E a gente precisou reclamar primeiro para depois ela sair certo. Ah, de Boca Rosa. É verdade. A gente foi a paleta Copacabana 2. Isso. É. A gente primeiro lançou a Copacabana 1. Claramente não servia para a Joyce. Aí a gente reclamou. Aí fizeram outra. E fizeram outra direito. Vou deixar passar um vídeo aqui no card também. Me surpreendi, tá? Mas até então, o que a gente fazia? A gente fazia gambiarra. A gente pegava uma sombra. A gente pegava, sei lá, um corretivo. A gente pegava qualquer outro produto que não fosse contorno para usar nesse lugar e dar definição e esculpir o rosto ou escurecer as bordas do rosto, sabe? A gente fazia isso. Porque contorno, contorno mesmo, um produto assim, paleta de contorno, a gente não tinha. Oi, até de volta. Meu nome é Itácio Santos. Eu sou jornalista de beleza, maquiador profissional, breve, escritor. Quer dizer, eu já sou escritor. Agora só falta a editora publicar o livro. Meu nome é Joyce Lima, modelo do herdeiro da beleza e estudante. Esse é mais um vídeo da série do Tom Mais Escuro. Aquele tipo de vídeo que... A gente testa produtos mais escuros da marca e emite a nossa opinião. Hoje a gente está aqui para testar uma paleta de contorno. Paleta, contorno já é um problema. Paleta de contorno é um problema maior ainda. Porque geralmente, tipo, paleta mesmo de contorno são pouquíssimas que chegam em Joyce. Então vamos ver se este tom... Mas a gente vai usar tudo. Mas eu quero ver se esse tom aqui vai servir para você. Sem muita enrolação? Bora começar. Bora. Ó, antes, deixa eu falar para vocês. Boca rosa, o tom mais escuro. Pega aí teu braço, Joyce. Para eu explicar por que eu estou com medo dessa paleta não funcionar. A gente também está para fazer vídeo do contorno de Rihanna. Esse daqui é o Ebony, ó. E antes desses produtos serem lançados, a gente usava essa paletinha aqui da MAC. Paletinha assim, profissional. Paleta de corretivo, não é de contorno, tá? Se a gente chegar bem perto, a gente vai ver um fator comum entre eles. Tá vendo que tem um Q arrocheado nesses tons? Tu consegue ver, Joyce? Consigo ver. Olha, eu não sei se vai dar para ver pela câmera, só que aqui, pessoalmente, a gente consegue ver esse fundo meio berinjela. Que é o que a gente precisa para ter um bom contorno para a pele retinta, tá? Quando é marrom, marrom, principalmente uma fórmula em pó, costuma acinzentar. E o tom de Francine Elk é marrom, marrom. Olha como já chega mais cinza na tua pele. Mostra aí. Olha como isso aqui já chega bem mais acinzentado. É isso que eu tô com medo. Além desse histórico de produtos que a gente já testou, não deram certo. Tem esse fator subtono nessa paleta também. Que é o que me faz ficar na dúvida se funciona mesmo ou não. É uma cor escura? Sim. Mas não é só o tom, né, Joyce? Eu acho que ele apareceu. Eu acho o que? Eu acho que ele apareceu, mas não tanto. É. Teve que passar bastante, né, meu filho? Se eu fosse fazer contorno em Joyce, eu usaria este tom aqui. Tá vendo? Bem mais escuro. Tá vendo? Olha a diferença. Daqui não tá nem aparecendo. É, acinzentado não ficou. Já é um ponto positivo. Agora que ficou muito escuro, não ficou muito escuro, não. Não dá praticamente pra ver. É, eu achei a diferença. Bom, ele tá aqui, a gente tá vendo que ele tá aqui. É um contorno mais sutil. Eu usaria em você, mas a depender da maquiagem. Por exemplo, a base tem alta cobertura, o corretivo cobre super. O pó meio que acompanha esse estilo. Então, pra uma maquiagem um pouco mais forte, um pouco mais presente, Gente, eu gostaria de ver tua pele um pouco mais contornada, sabe? E esse contorno não tá me entregando isso. Por quê? Porque ele não tá tão escuro pra Joyce. Também achei. Ele não tá tão escuro, não. E aqui ele mostra mais escuro. Ele mostra. Agora, acinzentado... Não ficou, não. Acho que não ficou, não. Vamos embora testar esses outros tons aqui. A paleta de contorno tem uma cor que se chama bronze, que é marrom quente. Desculpa, gata, mas esse marrom não é quente, não, viu? Esse marrom é bem frio. Ó. Esse marrom é bem frio. Não serve como bronze, não, viu? Não serve como bronze, não. Agora, este outro marrom escuro. Vamos usar o marrom escuro pra fazer iluminação, hein, Joyce? Escuro pra quem? Escuro... Agora vai a pergunta. Escuro pra quem? Achei que... Ok. Olha lá. Também gostei. Gostou? Uhum. Ó. Dá uma iluminada. É, e esse é o marrom escuro, viu? Uhum. O sangue do cordeiro. Imagina o claro. Imagina o claro. Ah, gente, eu achei que é uma paleta... Eu gosto dessa paleta, mas não pra acompanhar a proposta dos outros produtos. É um pó mais fino, bem mate, não tem brilho, não tem brilho. E são quatro tons que a gente pode usar de várias maneiras. Eu não sei. Talvez, de repente, dá pra fazer um olho, usar como sombra em tu. Mas como contorno e como bronze, eu pensaria duas vezes. Eu achei claro. Eu achei que tem opções melhores. Eu não desgostei, mas eu também não gostei. Eu acho que tá no meio termo. Eu acho que tem opções melhores pra tu. Também acho. Já testamos produtos melhores, assim. É... De fazer contorno, iluminação. Já testamos produtos melhores. Ó. Ruim não ficou. Mas... Ruim não ficou. E nem tá cinza. E nem tá cinza. É. Que é um bom passo. Ruim não tá. Ruim não tá. Não sei. Eu acho que poderia ser melhor. Eu aqui tô sendo exigente, tô sendo chato, mas é porque eu sei que a galera consegue fazer melhor. Eu acho que a marca poderia inovar ainda mais se fizesse, não sei, uma consultoria comigo. Fazer um trabalho mais comprometido com a inclusão e com a diversidade, assim, sabe? Eu gosto dessa paleta. Não desgostei da paleta, mais uma vez, não tô desgostando da paleta. Só que pra acompanhar os outros produtos da marca, eu achei que ele poderia entregar um pouco mais de performance na pele. Achei que o contorno não apareceu direito. Ele apareceu, ele tá aí. Mas ele não tá tão emocionante assim como a base. Se é que vocês me entendem, sabe? Então eu preferia, pra ela, uma maquiagem como essa, se fosse usar essa base, se fosse usar esse corretivo, se fosse usar esse pó, eu não usaria esse contorno. Porque apareceu pouco. Apareceu, mas apareceu pouco. Eu achei que poderia ser melhor. E também a cor aqui, mostra uma cor aqui no negocinho. Quando chega na pele é outra. Eu acho que chega um pouco mais clara. É? Vamos ver essas outras cores. Olha pra cima, nega. Olha pra cima. Essas outras cores aqui, eu acho que a gente consegue usar também. que é uma coisa meio rara em paleta de paletas, em geral. A gente não consegue usar todos os tons. Não é uma história muito feliz, assim, que a gente tem com paletas. Mas, com essa daqui, eu acho que eu consigo usar todos os tons também. Que é um ponto bem positivo. Esses outros tons aqui, eu consigo usar pra alguma coisa na pele de Joyce. Mesmo que fosse, sei lá, como sombra. Agora, esse daqui, que era a cor que eu tava mais empolgado. Que é a cor mais escura da paleta. Ela parece mais linda como a gente esperava. Eu tava esperando mais. Eu também. Eu tava esperando mais. Até porque eu fiquei surpreso pela base, pelo corretivo e pelo pó. Pois é. Não fiquei surpreendido, mas... Eu não sei se você indicaria, não. Eu não indicaria. Tu não indicaria, não, Joyce? Tô em dúvida da paleta. Tô em dúvida. Acho que poderia ser melhor. Acho que poderia entregar ainda mais performance na pele. Ah? E é isso. A gente dividiu o vídeo, mas ó, resenha de base, corretivo e pó, já tem aqui no canal. Já. Né, Joyce? Com vídeo por favor, pra assistir. É só clicar no link que tu vai deixar aqui, não é bem? Eu vou deixar aqui, vou deixar passando no card também. Vou deixar o pessoal saber. Quer falar mais alguma coisa? Não. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou testar... Escute, preste atenção. Eu vou testar esse contorno de Rihanna, tá? Porque a gente tá cansado de testar contorno que não dá certo na pele de Joyce. Vou testar esse contorno aqui. Então se inscrevam no canal, fiquem de olho nas notificações, porque a qualquer momento a gente libera, ó... Esse vídeo aqui, baby. O vídeo. Um beijo e tchau. 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 Tchau.